Pensa-me, pensa-me muito Como se foi nessa noite, na última vez Pensa-me, pensa-me muito Que tenho medo de beber e beber de desprez Quero temer-te muito cerca, mirar em seu olho e deixando a mim Pensa-me, pensa-me muito Como se foi nessa noite, na última vez Pensa-me, pensa-me muito Que tenho medo de beber e beber de desprez Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre Quer viver melhor Naquela mesa ele sentava histórias Que hoje na memória pode ser de boa Naquela mesa se juntava a gente Contava com o peixe de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que meu filho Eu fiquei teu fã Essa é da boa, eu sabia Eu sabia que você gostava disso Eu sabia que tu querias Que sem ti todo o lor perderia Na hora só o pororá Dera inteira na vida Porrei Caraca, que música é isso É assim Bate forte o tambor Eu quero um tic-tic-tic-tic-tic-tac Bate forte o tambor Eu quero um tic-tic-tic-tic-tic-tac É nessa dança que meu bem balança E povo de fora me para brincar É nessa dança que meu bem balança E povo de fora me para brincar As barrancas de terra e as caridas Fez varrendo o nosso e o mar As barrancas de terra e as caridas Fez varrendo o nosso e o mar Na zona de cima da minha vida Imagem tão linda Que meu Deus criou Desse o céu, o mar de anel Meu descapouço Que seu amor Bate forte o tambor Eu quero tic-tic-tic-tic-tic-tac Bate forte o tambor Quero tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Quero tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki A Bia, thank you so much Ai, cara, tô rindo muito Manda a Bárbara ficar quietinha 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 Noites de frio Dia no ar E o mundo estranho A te segurar Onde quer que você vá É lá Eu vou estar Amores perto Vamos amar E tudo de lindo Que eu faço É rico você Bem feliz Você me abre Seus braços E você te faz Mais Você me abre Seus braços E você te faz O mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você Tudo em você É fugaz Tudo em você É quem causa Tudo em você É fugaz E eu digo Eu não sei